Agora, eu tirei aqui alguns parafusos, um vem bem aqui, esse aqui pertinho da entrada de rede, e perto do Power tem um, aqui abaixo, perto dos LEDs, tem outro parafuso, e aqui próximo da gravadora, tem outro parafuso, aqui próximo da bateria, outro parafuso, certo? E aí, tem esse conector aqui que liga a USB e as entradas e saídas do microfone e fone de ouvido. A gente levanta aqui com a unha e desconecta, ok? Você vê que a placa já está praticamente, digamos que praticamente solta, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que ela está pegando aqui. Não acho que seja memória. Tentar tirar com calma essa placa aqui. Ah, tá. Aqui. Aqui tem um conectorzinho. Mostrar aqui para vocês aqui de pertinho. Está difícil agora de focar aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ok? Este conectorzinho aqui danado aqui, ó. É só desconectar ele aqui. Vamos voltar lá para a placa de cima. E... Opa, 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 opa. Lembrando que não tirei aqui o conector da tela. Ok. Então, aqui ó, também com a unha. Vou mostrar aqui de pertinho aqui para vocês verem. Perto do power. Não precisa nem utilizar a unha não, porque ele tem uma peça, um plásticozinho para puxar. Esse aqui é o conector do LCD, ok? Esse aqui é o conector do LCD, da tela de LED ou LCD, ok? Pronto, saiu aí. Pronto, saiu aí. A placa provavelmente agora ela vem com completa. É isso, amigos. Aqui está a placa do meu Core i7. Oh, que pena. Desmontei o aparelho. Nossa, não vai dar certo. Vamos lá. Vocês veem aí como está o cooler por baixo, né? Isso tudo aqui é poeira. Então, é bom fazer uma manutenção preventiva, ver como é que estão os componentes dentro, como estão os componentes, ok? E é isso aí. A gente vê que boa parte dela está limpinha aqui. Mas o cooler, como trabalha lá, girando, trabalhando, direto, direto, girando, ele vai acumulando poeira, ok? E é isso aí. Vamos lá. Eu vou dar uma limpeza aqui e montar para vocês. Vamos testar ele depois de montado, ok? Assim, vamos ver aqui como é que tira. Quanto tempo aí? Quatro minutos. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui a parte da tela daqui, não é a tela? Vamos ver aqui como desmonta. Para vermos o processador. Aqui tem um, dois, dois parafusos que liberam o cooler. E aqui são os quatro parafusos do processador. Um pouquinho de pressão, não é? Lembrando que eu não estou usando luvas. Mas nem pulseira eletrostática é isso aí. No meu caso, nunca, nunca queimei nenhum aparelho. Nunca precisei utilizar essas luvas aí. Tem gente que utiliza. No meu caso, nunca aconteceu de queimar nenhum aparelho porque deu carga eletrostática das mãos. E aqui já tem o cooler fora, ok? Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada nisso. Nossa, parece um bicho, cara. Aqui é só a parte de refrigeração aqui. Da entrada de ar. Entrada, saída de ar, no caso, da saída de ar. Lembrando que as aletas, essas hélices do cooler, elas são bastante sensíveis, ok? Então, tem que ter bastante cuidado na hora de fazer essa limpeza aqui, ó. Opa. 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 Vou desmontar aqui o cooler. Vou ler também para ver como é que está aqui dentro dele, aqui só. Fazer uma limpeza. Tem uma poeirinha. Cuidado com as aletas, hein? Se alguém fosse a aventura, abre. Se você quebrar uma aletazinha dessa aqui, nunca mais ele presta. Vai ficar vibrando, vibrando, vibrando até o resto da vida. Só trocando o cooler. Essas hélices não tem para vender. Aliás, a hélice completa. Tem para vender o cooler inteiro, né? Então, deu uma melhorada, né? Vamos ver se a câmera foca. Essa aqui tem que falar para ela focar. Que legal, hein? E aí, como vocês estão vendo aí, é isso. Basicamente, é isso. Aqui não é sujeira, mas é praticamente oxidação já com o tempo que passou. Mas isso, essa oxidaçãozinha aqui, que virou praticamente uma pequena ferrudezinha, é justamente devido a não cuidado. Devido a umidade que às vezes entra e junta com poeira e fica ali. Ok? Dá uma pausazinha aqui para não ficar muito comprido.